Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que nós teremos uma taxa Selic abaixo de 5% ao ano? Acompanhe! Em 31 de julho de 2019, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a meta da taxa Selic para 6% ao ano. Trata-se da menor taxa de juros da história do Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Ou seja, nós atingimos a mínima histórica da taxa Selic no Brasil. No entanto, o Banco Central, especificamente o Copom, tem sinalizado que ainda há espaço para uma taxa de juros menor ainda, refletindo a possibilidade de novos cortes na Selic. Por isso que a pergunta que fica, e que eu vou procurar responder aqui para vocês, é a seguinte. Será que nós teremos uma taxa de juros básica da economia brasileira abaixo de 5% até o final de 2019? Pessoal, fazendo uma correção, o nosso vídeo já estava gravado quando, na reunião do dia 18 de setembro, o Copom decidiu reduzir a Selic de 6% ao ano para 5,5%. Ou seja, o vídeo está no caminho certo, indicando que provavelmente nós teremos uma Selic abaixo de 5%. Continue assistindo e vendo o que eu falo sobre isso e quais os motivos. Quais são os fundamentos para uma redução da taxa Selic? Antes de explorar e explicar os fatores que podem levar a uma redução da taxa Selic, é importante mencionar o seguinte. Atualmente, nós temos um crescimento baixo e insatisfatório da economia brasileira, para não dizer um crescimento medíocre do PIB. Além disso, a inflação situa-se em patamares confortáveis e a aprovação da reforma da Previdência sinaliza uma redução do risco, principalmente fiscal, e uma insolvência do Estado brasileiro. Somando-se estes aspectos, nós temos uma outra gama de variáveis, para não dizer que nós temos outros vetores atuando neste movimento. E o primeiro deles diz respeito à taxa de câmbio. Nós tivemos, especificamente no final de agosto e início de setembro de 2019, uma desvalorização do real em relação ao dólar. Basicamente, nós superamos a marca dos 4,10 em termos de reais por dólar. No entanto, apesar dessa desvalorização cambial, todas as expectativas apontam para que a taxa de câmbio seja de R$ 3,87 ao final de 2019, ou seja, bem abaixo do patamar atual. Esse movimento de desvalorização cambial também foi observado pelas moedas de outros países emergentes, tendo sido provocado sobremaneira por um ambiente internacional mais arriscado, fruto esse da guerra comercial entre China e Estados Unidos, além de uma redução do crescimento global. E, além disso, trazido por um medo de recessão das principais economias do mundo. Ou seja, nós estamos tendo um ambiente mais desafiador, e, principalmente, para um país exportador de commodities como o Brasil, sofre este impacto ainda mais forte e soma-se a isto a crise com a Argentina. Mas, afinal, por que eu estou falando de todos estes fatores? O grande objetivo é mostrar para vocês que a desvalorização do real não foi por um movimento específico ou um problema pontual com o Brasil. Na realidade, nós estamos sofrendo por um movimento trazido do exterior e fruto este, principalmente, de redução das economias mundiais em termos de crescimento e de maior instabilidade e incerteza no mundo, trazidos, principalmente, pela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Ou seja, não é um movimento pontual. Por isso que nós acreditamos numa apreciação do real, ou seja, uma maior estabilidade deste câmbio até o final do ano. Se, por um lado, eu estou comentando sobre um risco eminente de desaceleração das economias mundiais, ou seja, de menor crescimento e até mesmo algum risco de recessão em alguns países, nós estamos falando de uma pressão negativa sobre os preços das commodities. Ou seja, o que nós estamos observando é uma redução dos preços das principais commodities em dólar. Isso, de certa forma, não trouxe uma pressão ainda maior sobre os preços domésticos, ou seja, pressionando a inflação. Se, por um lado, o menor crescimento mundial está impactando negativamente o preço das commodities, de um outro lado, a guerra comercial entre China e Estados Unidos tem trazido uma maior instabilidade para os mercados. A mudança desse cenário se deve ao anúncio do presidente Donald Trump de impor novas barreiras e elevar as tarifas de importação sobre os produtos chineses. Aliás, fica aqui um jabá. Se você está interessado em entender melhor essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, nós temos um vídeo no canal comentando especificamente esta situação. Essa intensificação das tensões e elevação das incertezas reduzem a probabilidade de crescimento das economias mundiais e também de crescimento da economia brasileira. O resultado deste menor crescimento, vindo até mesmo das pressões mundiais, leva um espaço adicional para a política monetária. Ou seja, eu estou dizendo que nós podemos ter estímulos ao crescimento vindo da política monetária. Ou seja, através de redução das taxas de juros. Em suma, pessoal, o que nós estamos vendo no mundo como um todo é um menor crescimento e também menores taxas de juros. O próprio Banco Central Europeu já reduziu as taxas de depósito e outros bancos centrais, como da Dinamarca, da Turquia e da Rússia, reduziram as taxas de juros. Além destes casos que mencionei, é importante até mesmo falar dos Estados Unidos. O próprio Fed, o Federal Reserve, também tem anunciado que deve reduzir as taxas de juros. Embora não haja um consenso entre os analistas sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos, estima-se que ela deve chegar, a taxa de juros, próximo a 1%. Nós estamos observando, de forma geral, um menor crescimento no mundo, seguido por estímulos de política monetária, através de redução das taxas de juros. Vamos observar no Brasil, a infraestrutura respondeu positivamente aos primeiros sinais de redução da taxa de juros no Brasil. No entanto, apesar desse cenário, o consumo das famílias ainda continua muito lento, dado aquilo que nós estamos vendo no mercado de trabalho. Portanto, no Brasil ainda há espaço para mais cortes na taxa de juros. E quando nós olhamos todos estes cenários, o que é mais interessante olhar desses cenários e destes vetores de impactos é que a inflação permanece em patamares muito confortáveis. Ou seja, se nada indica para um aumento da inflação ou pressão trazida sobre os preços, isso é um bom indicador de que há maior espaço para corte na taxa de juros. O que eu estou querendo dizer é que a inflação, ou melhor ainda, as expectativas da inflação no Brasil estão ancoradas. Além desse efeito, a economia brasileira está operando com um elevado nível de ociosidade. Isto também tem permitido um menor repasse do aumento da taxa de câmbio, ou seja, da desvalorização cambial para os preços domésticos. Se nós somarmos todos estes vetores, há indicativos e espaço para uma redução da taxa de juros. Alguns analistas até sugerem que a taxa Selic pode chegar a 4,75%. Mantido o teto dos gastos, ou seja, considerando que não haverá uma deterioração das contas públicas, caberá à política monetária estimular o crescimento do país. Aliás, não é só a política monetária responsável pelo crescimento econômico do país. Este crescimento é derivado de diversas outras medidas. Dentre estas medidas, destaca-se a lei da terceirização, a reforma trabalhista, a nova taxa de juros do BNDES, a lei do destrato. Enfim, nós precisamos criar também um ambiente propício para o crescimento econômico. Mas quem pode catalisar isso é a política monetária através da redução da taxa de juros. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Será que finalmente nós vamos ter uma taxa de juros no Brasil condizente com os parâmetros internacionais? Historicamente, nós sempre fomos uma economia de taxa de juros elevadíssima. No entanto, finalmente nós temos indícios e bons indicadores para que a política monetária possa fazer efeitos para estimular o crescimento através da redução da taxa Selic. Cena dos próximos capítulos. Acompanhe!